E aí, camboi de YouTube? E aí, camboi de YouTube? Olha o Tchocosa. Seja o Tchocosa, aqui com o Lee Kofman. Tô levando ele ali pro aeroporto. Simbora, quero... Pra ele dar aquela... Aquela voltada lá pra Flórida. Pra ele voltar pra vidinha dele de praia. Vidinha de praia, é. Vidinha de praia. Seguinte, galera, finalizando os vídeos aí, que o Robo tá tudo junto. Vai ter uns que vão ficar separados aí da garagem do Tchocoso. E agradecer aí a audiência de vocês aí nos vídeos. Beleza? Às vezes quando a gente faz esses encontros assim... Vamos ver se o próximo é lá, eles dois lá, né? Se fizer, a gente tá logo logo. E aí, aqui, mesmo pra gente passear assim de uma cidade pra outra, fica complicado que a gente deixe o trabalho. Eu passei, tô aqui desde terça-feira incomodando. Dessa-feira, hoje é domingo, né? É incomodando, né? É incomodando. Rapaz, não deixa eu fazer nada, véi. É, toma o carro aí, vai embora. Eu digo, nossa, véi. Porque aqui ele tá trabalhando, porra. Eu tô de férias aqui, perturbando eles. Passeando. Passeando. Descansando, né, Lig? É, não é coisa que a gente gosta de tirar a férias, né? Não, e saudade, né? A gente, às vezes, porra, a gente fica longe assim, mas... Amigo e tudo, mas... Quando a amizade é verdadeira, a gente, às vezes, tem saudade, fica no pensamento, porra, aquilo ali que a gente passou, foi legal. É verdade. Vira e mexe, liga pra ele, é, macho, vende pra... E aí, porra, cadê tu, véi? Tá sumido. É. Quando ele tá muito sumido assim, eu não sei, eu acho que ele tá muito de praia, né? Na praia, ele desliga o telefone. Tem sinal não, porra. Nem tem sinal, né? A Cala 10 não tem sinal direito, não. Tá muito caladinho assim, já viu, né? Tava lá só comendo camarãozinho na pera da praia. Ô, rapaz. Tomando a coisa de coco. É. Vendo as minhas brincar. É bom, é bom, é bom, é bom. Matar agora, voltar pra casa, matar a saudade deles lá também. E eu queria mostrar um negócio interessante aqui, que acontece muito na... Na Califórnia, ó. Se vocês verem, não tá pra chuva não. Isso não é chuva não, hein, moçada. Esse clima aí, ó. Isso aqui, ó. É fumaça. Por quê? Muita queimada. Tá queimando aonde? Lá pra Los Angeles, aquele lado de lá. É, lá em Los Angeles queimou e queimou também, qual foi a outra região, moço? Chico. Mapa, Mapa. E Solano County. Solano County. Quer dizer, quer dizer, perto aqui, né? Ao redor, aos redores. Ao redores aqui. Mas é assim, é fogo. É fogo de... Esquidado do tamanho. Queimacidade, né? Esquidado do tamanho. Um pouco de queimada de... O tamanho que queimou, do tamanho de Salvador. A área que queimou em extensão foi do tamanho de Salvador, pra você ter ideia. Eu não sei qual é o tamanho de Salvador, mas... Cadê eu vou colocar? Mas é uma área muito... Pô, Salvador é grande, velho. Então é uma área muito grande, velho. Gigantesca. E a Califórnia é um dos estados, maiores estados do mundo. É. Teve uma área agora que queimou, uma área residencial, vai queimando de casa em casa, pegando fogo mesmo. Não tem como. Teve até... Teve uma relação... Evacuação de 150 mil pessoas da área. Da área. Quer dizer, 150 mil pessoas, porra. É muita gente, velho. Muita gente. É muita gente. Então... É a segunda vez que dá esse fogaréu aqui pra chegar a esse ponto de fumaça aqui. Não, gente. É. Inclusive, eu tô até com risco do meu voo ser cancelado. Né? Por causa da visibilidade no aeroporto. A gente tá em Richmond, pra São Francisco é mais baixo, né, Tio Cosmo? São Francisco é mais... Lá no aeroporto é nível do mar, né? É nível do mar. Então, quer dizer, aqui é mais baixo ou mais alto? Aqui também já tá... Nós estamos no nível do mar, praticamente. Então, estamos no nível. Por isso que a gente tá vendo muita fumaça. Então, quando você tá num nível, assim, vamos dizer assim, alto, relativamente, fica complicado porque a fumaça também vai estar alta, tá? Não vai estar no nível. Né? Se você tá abaixo, a fumaça é quente, então ela tende a subir. Aí a gente vai ver... Eu vou ver, né? Tá pegando a região de Los Angeles em Malibu. Malibu, ó. Tá pegando fogo. A celebridade teve que deixar as casas. A celebridade teve que deixar as casas. Rapaz, em Malibu só tem casa de milhão lá. 36 mil acres. 36 mil acres. Só em Los Angeles. Só em Los Angeles. É. Então, galera, deixando esse... O clima é muito seco, né? É. 26 mil acres ali na cidade, ali perto da gente. Perto de Sacramento. Sacramento, aqui perto, né? É uma hora e pouco daqui. Uma hora e dez. É, mas é perto. Uma hora e pouco é pertinho. É muito perto. É, pra nós eu acho ótimo. É, mas por isso dessa fumaceira pra caramba, bicho. Mas, então, galera, é isso aí. Finalizando os vídeos. Deixando aquele abraço pra vocês. Inscreve no canal aí, dá aquele thumbs up. Legalzinho, joinha. Mas deixa mesmo, pô. Não fica só de migué, não. Pra próximo vídeo, não. Já deixa aí. Não custa nada. Já deixa logo, né? É. Então, valeu, galera. Aquele abraço. Até mais. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, Coza. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Dendinha. Dendinha, é. Falou, velho. Tchau, tchau, gente.